Eu também acreditei num novo recomeço, que ele iria chegar aqui hoje bem, curado, feliz, iria cantar aqui a música Mas infelizmente eu tenho uma coisa triste pra contar pra você de casa Esse encontro que eu tive com o Sander aconteceu em abril, mais ou menos 4 meses e meio atrás E depois disso muita coisa aconteceu na vida do Sander Ele que fez tanto sucesso no Twister, ele que era o garotinho que cantava, lindo Depois que eu gravei com ele, infelizmente o Sander teve uma recaída Tava tudo programado hoje pro Sander entrar nesse palco, relançar a carreira dele aqui, né? Começando do zero, mas infelizmente essa recaída fez os nossos planos mudarem completamente Desde o início a gente colocou um especialista à disposição do Sander pra o que ele precisasse O Plínio de Souza, que inclusive está aqui na nossa plateia E o Plínio teve alguns encontros com o Sander e desde o início ele achou que o melhor era o Sander se internar Pra que ele se desintoxicasse de uma vez por todas Mas a gente não podia fazer nada, não podíamos tomar nenhuma atitude sem o Sander querer ser internado A gente queria ajudar, mas o Sander não quis ser internado de jeito nenhum Então a gente entendeu a decisão e tentamos tratá-lo da melhor maneira possível, né? Com visitas, ele começou a fazer visitas ao Plínio e iniciaram o tratamento sem internação Tudo estava correndo bem Até que o Sander teve uma recaída muito séria E eu queria que o Plínio explicasse pra gente o que realmente aconteceu O Plínio, eu queria que você viesse aqui ao palco, por favor Porque o Plínio, gente, ele é especialista em programação neurolinguística Atua há mais de 15 anos salvando vidas É um dos melhores profissionais da área do mundo Nosso parceiro Já mudou muitas vidas, como foi o caso da Loemi também Ele é CEO e fundador da APSE, Desenvolvimento Humano A APSE tem mais de 15 anos de história, referência internacional Gente do mundo inteiro vem se tratar com esse cara E o trabalho que ele faz é fenomenal Inclusive, ele também tem a tradição de formar, capacitar, treinar E acompanhar profissionais que queiram atender e salvar mais vidas Assim como ele faz O Plínio, o que aconteceu com o Sander? Desde o começo você queria que ele se internasse Sim, o Sander chegou com uma demanda profissional Para a gente olhar para a carreira dele, desenvolvê-lo Para ele ser mais autorresponsável nesse sentido estratégico E já de início ficou evidente De que o problema que ele tinha era uma dependência química grave E o que aconteceu com ele? Que recaída que ele teve? Que tipo de droga que ele usou? Então, o Sander, ele usa um hipnótico Um remédio para dormir Só que ele usa em grande quantidade esse remédio para dormir E essa grande quantidade dá um revertério Dá um resultado de euforia, de alegria exagerada E aí, para potencializar, ele usa o álcool E quando ele usa o álcool, ele sai totalmente fora de si Então, eu precisei fazer um pouco do papel da clínica Precisei gerar muita conscientização Ser muito firme com ele Porque ele teve várias recaidinhas até consolidar E aí, de repente, ele consolidou Ele consolidou durante um bom tempo a princípio O que tudo indica, sem usar E começou a pensar e desenvolver projetos A se mostrar de uma maneira mais madura, menos infantil E aí, a coisa parecia que ia Mas, como eu previa Na primeira oportunidade de ansiedade Quando ele achou que ele já tinha cumprido com o que era necessário Para que ele pudesse ser relançado E aí, ele ia ser relançado Então, ele, ah, estou um pouquinho tenso aqui Por que eu não vou só usar, só tomar um golinho Eu vou usar só uma capsulazinha E aí, a primeira cápsula, o primeiro gole Desanda tudo O que o senhor faria com o Sander hoje? O que precisa ser feito com esse menino? O Sander precisa de uma internação Mesmo que curta Ele precisa de um período Onde ele fica totalmente protegido do uso disso Eu não tenho certeza até hoje Se ele, de fato, ficou 100% livre desse medicamento Então, nós precisamos que ele fique totalmente em abstinência Durante um período E não só Dentro de uma clínica com uma equipe eficiente Ele também vai ter mais consciência dessa situação dele Ele vai poder ter contato com muitas pessoas Que já passaram por esse estágio que ele está E que estão lá na frente Que já perderam muito mais da vida Tudo isso ajuda ele a se conscientizar E se colocar como uma pessoa, de fato, que precisa Se posicionar como uma pessoa que nunca mais pode usar Nunca mais pode colocar uma gota de álcool na boca E nem uma pílula desse remédio Bom, o Sander teve uma recaída muito séria Como você acabou de ouvir O que o Plínio falou Mas o nosso programa é sempre muito claro Com você que nos assiste Com a nossa plateia Com o nosso público A gente não esconde nada Então é o seguinte O Sander, ele está livre Para seguir como ele quiser Se ele quiser ajuda Ele vai ter a nossa ajuda Porque isso aqui é muito mais do que um programa de televisão A gente poderia até lançá-lo aqui, né? Botar aqui Ele ia cantar hoje, não ia cantar? Sim, sim Música bonita, tudo legal Mas por dentro ele ia estar todo arrebentado Cheio de medicamento, bebida alcoólica Todo mundo ia adorar, ia achar o máximo Mas e amanhã? Não, isso aqui não é só um show Isso aqui é um programa de televisão Mas isso aqui é vida, é vida real Então, lá fora nós temos um carro E esse carro é o carro da clínica Que está aqui para levar o Sander Se ele quiser ser internado Então, a decisão é do Sander Ex-integrante do Twister Prínio, eu queria te agradecer Você vai acompanhar tudo aqui Porque a coisa é séria hoje Hoje a coisa aqui não é brincadeira Geralmente a gente sempre brinca Mas o assunto é sério Prínio, por favor Fique com a gente ali na nossa plateia Porque hoje é um dia muito especial Hoje é dia dos pais E eu sou pai Eu quero o melhor para as minhas filhas Todo pai quer o melhor para o seu filho E não é para mim que o Sander vai dizer Se ele quer ser tratado ou não Se ele quer ser internado ou não O Sander vai dizer isso Para os seus pais Para o seu pai O seu Silvio E para a sua mãe A Dona Márcia Eles pediram para a gente Por favor Não abandone o nosso filho E a gente não vai abandonar E eu queria chamar Então esses pais Que sonham Nesse dia dos pais Em ver o seu filho dizer Sim Eu quero me tratar Eu quero me curar Sejam bem-vindos Seu Silvio Dona Márcia Sejam bem-vindos ao palco Do Hora do Sander Olha, deixa eu agradecer O fato de vocês estarem aqui Eu imagino O que vocês já passaram Porque O que nós acompanhamos De tudo o que aconteceu Com o filho de vocês Eu acho que Não deve ser nem 1% Do que vocês viveram No dia a dia Seu Silvio Há quanto tempo O senhor sofre Com o seu filho Nessa situação Desde quantos anos? Olha Desde o tempo Que nós descobrimos Que ele usava Drogas Tudo mais Foi na época Que houve Aquele episódio Que ele foi preso O senhor sabia Que ele usava droga Desde os 15 anos? Não sabia Desde a época do Twister? Não sabia Vocês não sabiam? Não sabia Dona Márcia Como era o Sander Antes e depois das drogas? Teve uma mudança Na personalidade dele? No jeito dele ser com vocês? Ele foi ficando Mais depressivo Mais triste Né? Mais Menos oportunidades E tudo isso começou Depois que o grupo Twister Que foi um sucesso Né? No Brasil inteiro Né? Depois que o Twister acabou É que ele acabou Se entregando mais as drogas Não foi? Foi E vocês não sabiam De nada? Não Nada Nada Ele já foi internado Algumas vezes Né? Sim Já chegou aí Mas não ficou muito tempo Não ficou muito tempo? Não Não chegou a ficar muito tempo Por que que ele Por que que ele não aceita Ser internado? Então No começo Ele não estava aceitando Né? Ele não estava aceitando A última Foi a última vez No começo do ano Que ele Ele quis se internar Ele foi de livre e espontânea vontade Nós até levamos Tudo Mas não chegou A completar o círculo Eu acredito Eu que ele não estava preparado ainda Porque na clínica que ele estava Ele não tinha Um preparo Sabe? Não tinha Profissionais adequados Para a coisa Era uma clínica de leigos Dona Márcia Seu Silvio É A gente está aqui Para ajudar o filho de vocês Né? A gente não É Isso é um programa de televisão Mas é uma É a vida real Né? A gente poderia Simplesmente Falar Bom Teve recaída Aí o problema é dele Né? Não quer ser ajudado Então Paciência Sim Mas a vida não é assim Isso aqui é muito mais que um programa Né? É a vida real A senhora acha que essa pode ser a última chance Para o seu filho Voltar para a carreira Voltar a fazer sucesso Voltar a fazer o que ele mais ama Que é viver de música É o sonho dele começou a ser realizado Quando ele chegou no Midas É a última chance O Dr. Plino disponibilizou uma clínica Ele disponibilizou uma clínica da confiança dele A clínica ressurgir Na cidade de Itanhaém E o carro Que vai levar O filho de vocês Está parado Aqui fora O carro está lá O senhor não pode forçar o seu filho O senhor não pode forçar o seu filho Eu não posso forçar o seu filho O público que está aqui Quem gostaria de ver o Sander Ser relançado aqui no palco do Ardo Faro Quem gostaria de ver esse menino Bem 100% das pessoas Eu sei que você também quer ver Você que curtiu o Twister Você que ouvia a música do Twister Coloca a música do Twister Essa música explodiu no Brasil inteiro Então você que ouvia Ó Essa música Esses moleques foram um fenômeno Só que a decisão dele de se curar É só ele quem pode tomar Então a gente vai saber Eu vou pedir pro Sander entrar E é ele quem vai Entrar no carro ou não Se ele entrar no carro Ele quer ser tratado Se ele não entrar no carro E sair por essa porta E for embora Infelizmente a nossa responsabilidade Acaba aqui Isso é o que ninguém quer Mas a decisão é do Sander Eu torço muito Pra que ele aceite ser internado Pessoal, chegou a hora De chamar o Sander aqui pro palco E saber o rumo Que ele vai dar pra vida dele O Sander ele fez muito sucesso No início dos anos 2000 Mas infelizmente Aquele menino Acabou se envolvendo com as drogas Foi preso E depois de tudo isso Ele luta Pra ter a sua vida de volta Não é só a sua carreira É a sua vida E agora o maior sonho do Sander Claro É voltar a fazer sucesso É voltar A viver de música Que é o que ele mais ama A vida em cima dos palcos Enquanto esse sonho Não se realiza O Sander ele tem tocado No metrô de São Paulo E foi lá no metrô Que eu fiz uma surpresa pra ele Depois desse dia Estava tudo programado Pro relançamento do Sander Aqui no palco Mas infelizmente Ele no dia Que ele ia gravar A música dele Com o Rick Bonadio No estúdio Midas Ele misturou Um remédio Com Bebida alcoólica Teve uma recaída Muito forte E colocou tudo A perder Só que a gente Não desistiu Do Sander não Nem os pais dele Que estão aqui no palco Seu Silvio A dona Márcia E eles acreditam Que podem ver O filho livre De tudo isso E é ele Quem vai decidir Se ele entrar no carro Daqui a quatro meses Se Deus quiser Ele vai pisar nesse palco Ele vai cantar Se ele não quiser Infelizmente É uma decisão dele E a gente vai perguntar Pra ele agora Sander Seja bem-vindo Ao palco Do Hora do Faro Vem cá, meu irmão Cara, você tá bonito, velho Ó, deram um trato Olha só Não, peraí 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 Então dá um close Rapaz Não é que o homem Voltou a ficar bonito De novo Tu tava meio derrubado Quando eu te vi no metrô Derrubado E os parafusos Todos soltos Que tão apertando Vem cá Vamos falar sério Vem cá Vem cá Todo mundo Aliás Dá um beijo Aqui nesses dois Aqui, né Né Quero que você volte A ser o motivo De orgulho Desses dois Sander Há quatro meses atrás Mais ou menos Aquele momento Que a gente se reencontrou No metrô Depois daquele dia Muita coisa Aconteceu na tua vida Muita Eu tô vendo já Uma mudança Por fora Realmente Agora eu consigo Ver de novo Aquele garotinho Que eu conheci Talentoso Bom cantor Boa gente Valeu Mas por dentro Ainda tem coisas Pra gente consertar Né, meu irmão? Ainda tem, Rô É Ainda Eu lembro muito bem Aqui Quando a gente gravou A gente fez aquela pauta Lá No metrô Aí depois a gente Veio pro palco Aí eu lembro Que você me perguntou E como você tá? Você tá? Aí eu falei Eu tô limpo Eu tava me segurando Algum tempo Tô limpo Mas eu não segurei A barra Você na verdade Você estava limpo Das drogas Que você usava Das drogas Que eu usava Mas você Mas eu usava Um remédio Né E Autoprescrito E misturava Com bebida alcoólica Né Que fazia Uma mistura Saia Fazia Saia fazendo Saia por aí Fazendo Sei lá Coisa que eu nem sei Você não lembrava Depois o que você fazia Não lembrava Só sabia depois Que vinham me falar Aí Você chegou pra mim E eu lembro que Você falou assim O meu sonho é gravar Com o Rick Bonadil Sim O meu sonho é entrar No estúdio Midas E gravar minha música Cara Voltar Pra fazer o que eu mais amo Você me falou isso Com Emocionado Foi E o dia que você teve A recaída Foi exatamente no dia Exatamente no dia Inacreditável Inacreditável O que que aconteceu O que que aconteceu Você chegou a gravar música Eu cheguei a gravar música Comecei a gravar música Aí eu comecei a ficar nervoso Me veio Memória emotiva Da época Que eu tinha Dezessete anos Quando eu gravei lá Eu gravei um disco lá Com o Twister Lá no Midas Que a gente ficou mais de um mês Lá todo dia E na época Eu era um garotinho ainda E usava outras coisas E me veio essa memória E eu fiquei nervoso Lá na presença com o Rick Aí eu falei Puxa E eu já tinha tomado Um comprimido Aí eu falei Puxa Aí eu procurei Dei um rolê No estúdio Assim Ver se eu achava Uma bebida alcoólica Não achei Aí eu falei Putz Vou dar um perdido na galera E vou no bar ali Vou tomar um negócio Vou tomar só um gole Um gole Não vai acontecer nada Você falou que ia no banheiro E fugiu Falei que ia no banheiro E fugi Corri Fui pro bar E tomei uma dose Assim de De conhaque Misturado Misturado Aí eu voltei Aí o Rick já falou Ó Isso daí não é o Sander Que eu conheço Na hora o Rick já percebeu Que você tava alterado Aí eu já tinha gravado Mas não sei Disseram que ficou bom Nem ouvi Não lembro Posso falar pra você Ficou bom demais Ficou bom demais Cara Ouve o que o teu amigo Tá falando Você é bonito Você é talentoso Você canta bem Você tem tudo Vou falar isso Lando teu olho Você tem tudo Para voltar A fazer sucesso Quem gosta do Sander Quem gosta do Sander aqui Quem gostaria Que ele fizesse sucesso Hoje poderia ser O melhor momento Da tua vida Mas por Um errinho Por uma fraqueza tua Isso não vai acontecer Hoje Hoje Eu sei que eu não posso Controlar as coisas Depois que o nosso programa Vai pro ar Mas eu Eu quero fazer Esse relançamento Com você bem Então Como hoje é um dia Muito especial É dia dos pais Eu não sei se você sabe Mas eu vou te contar Aquele homem ali Ligou pra nossa produção Tá E ele falou o seguinte Ele falou assim É Por favor Não abandonem Nosso filho Dá um abraço nele aqui Pai Feliz dia dos pais Te amo pai Obrigado Obrigado por tudo E ele disse uma coisa a mais Ele falou Não abandone o meu filho Porque se vocês abandonarem Meu filho Eu tenho medo De perder O meu filho Então Sander O doutor Plínio Que muitas vezes Esteve com você Muitas Ele Recomendou A sua internação Só há um jeito De você se curar Definitivamente Disso Que é a internação Aqui fora Sander Tem Um carro Da clínica Ressurgir O carro Tá lá A decisão É tua Ninguém Vai te forçar Mas não sou eu Que tô pedindo Isso pra você Se você Entrar Naquele carro Você vai ficar O tempo Que for lá E eu vou ter O maior orgulho Da minha vida Como apresentador De não só Lançar alguém Mas de ajudar E participar Da cura de alguém De alguém que eu gosto E que eu quero ver bem Mas só o meu pedido Não vai adiantar Só o pedido Das pessoas Aqui Não vai adiantar Como hoje É dia dos pais Eu queria que O seu Silvio Eu queria que o senhor Para ele Se ele entrar Naquele carro Daqui a Alguns meses A gente vai lançar Esse menino Aqui no palco Absolutamente Curado Como eu fiz o apelo Para o pessoal Da produção Tá Para que você Pudesse se tratar Fica bom Certo Eu não quero ver Eu não quero visitar Filho em tudo Tá Depende de você Meu filho Eu não posso te obrigar Nada Nem sua mãe A decisão é tua Se você quiser Tá Então aí Vamos apoiar você Tem o apoio também Do Faro Da Record Tá Mas Tá bom Hoje é dia dos pais Quem sabe Né Tá bom A decisão é tua Você quer Feliz dia dos pais Pai Obrigado Primeiramente Dá um abraço nele Eu acho Que eu acho que É um momento Difícil Para a gente É um momento difícil Porque eu queria Estar lançando Eu queria Estar lançando Ele aqui agora Eu queria Estar lançando Mesmo 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 Efeito Para que dessa vez Dê certo Nós vamos estudar A história dele Fazer um estudo social Vamos observá-lo Os primeiros 30 dias São de desintoxicação E um processo De autoconhecimento Não é só o tratamento De desintoxicação Além dele se tratar Do químico Nós vamos tentar Ajudá-lo No processo De autoconhecimento Meu irmão É com você E a decisão agora É toda sua Posso dizer uma coisa? O que você quiser Olha Eu escrevi um livro Já tenho um livro escrito E publicado Mais de 3 mil exemplares Saíram Chama-se Inferno Amarelo Um livro que eu escrevi Numa fase difícil Que eu passei Quando eu fiquei Dois anos Recluso Dois anos preso E esse carro Ali fora Ainda bem que eu tenho Uma caneta Porque Eu estou pensando Em escrever um Segundo livro E quando eu voltar Forte E curado Quem sabe Eu não traga Não só Um relançamento Da minha carreira musical Como também Um segundo livro De tudo isso Que eu passei De tudo isso Que Para alertar também Eu ia ficar muito feliz De ajudar outras pessoas Mostrar Contando com a minha Sinceridade Com a minha Espontaneidade Com toda a minha Visceralidade Escrita ou falada Dizendo para os jovens Que O tanto Que é destruidor E devastador Qualquer tipo de droga Um gole Ah Só uma cervejinha Pode acabar Com a sua vida Então Eu decidi Entrar naquele carro E eu vou escrever Um outro livro Você vai aceitar? Eu vou aceitar Aceitou Aceitou? Aplausos Olha aí, seu Silvio! Aceitou, seu Silvio? O maior presente do Dia dos Pais! O melhor presente do Dia dos Pais para o seu Silvio! Dá um beijo na mãe também! Beijo, mãe! Melhor presente para o seu Silvio e eu quero agradecer a Clínica Ressurgir, né? O Gilson está aqui, essa clínica tem uma equipe que não mede esforços para recuperar os dependentes químicos. Gilson, muito obrigado de coração, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E agora é o seguinte, tem uma coisa que eu tinha preparado para você que eu acho que vai te ajudar a te motivar ainda mais. É mesmo? É! É o seguinte, a Harmônica Santana, que é uma parceira aqui do nosso programa, ela é especialista em instrumentos musicais, mandou, porque você vai voltar cheio de ideias legais e para você poder levar as coisas que você ama para a clínica, enfim. Olha o que eles mandaram para você, pode rodar, pode rodar. Olha lá, Sander, isso aí é tudo teu, meu irmão, é tudo teu. Olha lá, microfone, guitarra, baixo, violão, três capas, três suportes, isso aí, ó. É meu, é? É tudo teu, velho. Posso ser a dente? É, pode? Claro que pode. Para você se inspirar, meu irmão. Aqui, ó. Tudo zerado. Que demais. Tudo zerado para você. Harmônica Santana, que demais. Para você escrever suas músicas. Bom, então, livro, composições novas, disco. Tudo. Cara, agora é o seguinte. Obrigado, Rodrigo. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ajudou. Quero agradecer a Harmônica Santana por acreditar na superação do Sander, dar esse suporte para a retomada da carreira dele. Quero agradecer você, Plini. Você é um cara espetacular. O seu trabalho realmente é algo que transforma a vida das pessoas. E eu tenho orgulho de ter um profissional da sua categoria parceiro do nosso programa. Obrigado. Do fundo do meu coração. E, Gilson, agora o menino está nas tuas mãos. Eu tenho certeza que a Clínica Ressurgir vai fazer o melhor. E a gente vai poder lançar o Sander bonito. Por dentro e por fora. É isso que a gente quer. Totalmente curado. Ele vai cantar aqui. E eu tenho certeza que esse menino ainda vai fazer muito sucesso. E vai ter história para contar. A experiência dele vai inspirar muitos jovens a nunca se meterem com drogas. E nem achar que um gole só pode. Bebida também é droga. Então, se livrem das drogas. Se mirem no exemplo desse menino que vai se curar. Vai voltar aqui. Vai contar a história dele. E a gente vai se emocionar e vai aprender com ele também. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Mais uma vez. Dá então um beijo na mãe e no pai. Dá um beijo na dona Márcia. Dá um beijo no seu Silvio. Porque eu faço questão de te levar lá. Vai com Deus. Vai, meu irmão. Vai. Vai. Se cura e volta aqui que nós vamos te lançar. Ai, meu céu. Eu quero agradecer ao seu senhor, seu Silvio, dona Márcia. E eu quero que daqui a três meses, daqui a quatro meses, eu não sei. O que for preciso. Eu quero que vocês estejam na primeira fila do nosso programa para aplaudirem a volta do filho de vocês completamente curado. Recebam o carinho da minha plateia. Com certeza. Que bom. Que bom que essa história teve um final feliz.